Bom, boa noite a todos, novamente, estamos aqui no nosso espaço virtual do NUR, mais uma vez, funcionando com seminários no plano virtual, em breve, talvez poderemos voltar ao nosso esquema presencial, mas a ideia é, mesmo no esquema presencial, a gente continuar transmitindo para quem for de fora conseguir participar, tá? Então, essa é a nossa ideia, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso na Unifesp, quando voltarem às aulas presenciais, e, bom, de qualquer modo, sejam todos bem-vindos, e passo agora, então, a palavra para a professora Anitta Sayuri Aguena, que vai apresentar Presença Divina e Liberdade Humana no Guia dos Perplexos de Maimonides. A Anitta, ela fez mestrado na Unifesp, e agora está fazendo o doutorado dela na Unifesp conosco também, né? Então, esse seria mais ou menos o projeto de doutorado dela, que ela vai apresentar para nós, claro que dando uma introdução para situar as pessoas que não conhecem o autor, né? Que é necessário isso, já que nós estamos também com participantes externos, então, a ideia é apresentar o autor e apresentar o projeto que ela está desenvolvendo, então, conosco. A Anitta também é do NU, né? A maior parte das pessoas que estão apresentando, aliás, a totalidade desses seminários, então, são pessoas que são participantes, são pesquisadores do NU, então, sejam todos bem-vindos e passo a palavra para a Anitta. Boa noite. Imagina uma pessoa totalmente em pânico, atravessando os carros nas frentes dos voos, foi eu apresentando isso daqui. Ai, ai. Eu vou tentar projetar de novo os slides, porque aí facilita um pouquinho. Aparecem para vocês os slides? Aparece? Beleza. Então, o título dessa, do meu projeto de pesquisa é Presença Divina e Liberdade, como a professora Cecília falou, em cima da obra do Guia dos Perplexos de Maimonides, né? Então, contextualizando um pouquinho, né? Quem foi Maimonides? Ele é conhecido, na verdade, o original dele é Moshe Bel Maimon, né? Ele era rabino, né? O acrônimo dele também é uma das formas que no Arruz, aí, que ele é conhecido, é Arambam, né? Que são as iniciais do nome dele. R de, no caso, Rabi, M de Moshe, B do Ben Filho, é M de Maimon, porque ele era filho de um senhor muito culto na época, chamado Maimon, né? Os latinos conheceram ele, ele ficou conhecido no mundo latino como Moisés Maimonides, né? Então, é como eu me refiro, eu uso como base, né? Ele é conhecido também no mundo islâmico, eu não vou saber exatamente o pronunciar, mas é Abu Aram Musa ibn Maimon, né? O resto do nome, porque ele era de Córdoba, né? Então, a Cortobi. Aí, outras titulações que ele recebe, por exemplo, do São Tomás de Aquino, né? Ele, o São Tomás de Aquino, ele é como Moisés do Egito, ou Moisés, o egípcio. E alguns comentadores chamam ele de Aristóteles judeu, porque ele tem essa linha, né, de um pensamento mais aristotélico. Tem outros comentadores que não concordam muito, isso eu já comento com vocês com maior clareza. A formação básica dele, né, ele é conhecido como filósofo, por alguns médicos, né, sabia mecânica, geometria, foi formado em astronomia, sabia muito de lógica, e, na verdade, ele exercia, né, no local, no Egito, né, em dado momento, ele começou a exercer a medicina que ele era formado, né, e, assim, porque ele não queria usar do Rabiná para ganhar dinheiro. Eu vou explicar mais ou menos isso, mostrando para vocês o contexto histórico dele, né, ele nasceu em 1135, em Córdoba, em 30 de março, né, num momento em que Córdoba era, assim, era como o Nur, né, é uma coisa muito cosmopolita, lindo, maravilhoso, todo mundo se conversava, tinha judeu andando na rua, trabalhando no Ministério da Cultura, na Política, você tinha um contato com os muçulmanos, eles faziam uma troca cultural fantástica, né, era de local de domínio muçulmano, e tínhamos cristãos também, então, era um local extremamente cosmopolita, em que havia uma troca cultural muito forte, e ele nasce quase que no finalzinho, vamos dizer assim, dessa, ele ainda pega esse movimento, né, de interação, né, entre vários povos ali, e ele, assim, eu falo para o finalzinho, porque ainda no momento tem a invasão, um tempo depois, vocês podem olhar aí no slide, em 1148, tem a invasão ao Mohado, ao Amona, né, que são os fundamentalistas islâmicos, né, que lhes impunham, de certo modo, uma conversão, uma reversão forçada, forçada, ou, assim, o exílio, né, eles tinham a opção também de largar as coisas deles, e ir para outra região. E aí, nisso, a família do Maimonis decide ir para Almeria, né, e em vários momentos ele vai tendo essa migração, então, ele chega a Fez, no Marrocos, um lugar curioso, porque é onde desponta, né, ali havia o... se concentrava a maior parte desses fundamentalistas, e aí, na história dele, tem uma coisa curiosa, que diziam que o pai dele muito queria ir para conversar com um dos líderes, né, dos almoadas para tentar convencê-lo do judaísmo, de certo modo. Isso é uma das lendas que se conta em cima do Maimonis. E outra lenda muito curiosa, né, antes desse processo todo, é ele quando era criança, né, o pai dele era Dayim, de Córdoba, juiz, no caso, né, conhecia as leis judaicas, o tal mundo como ninguém, e era astrônomo também, e, assim, todo voltado para um conhecimento. E o Maimonis, no início da história, dizem que teve uma revelação, o pai dele teve uma revelação divina, que ele tinha que casar com a filha do açougueiro, e que lhe daria bons frutos, né, foi o que ele faz, e só que o Maimonis, quando era muito novo, ele não mostrava esse mesmo amor pelo conhecimento como o pai dele, e gostava, essa é uma das curiosidades também que dizem nas lendas sobre o Maimonides, né. Em um dado momento, quando ele, para além do próprio pai dele, né, que era mentor dele nesse sentido do conhecimento judaico, ele teve um outro, que era o Ibn Migaz, que era mestre do pai dele, e ele era diretor da academia de Lucena, né, e dizem que no leito de morte desse grande mestre, ele dá um beijo na mão, né, ou o Maimonides dá um beijo na mão dele, e todo conhecimento deste sábio passa por Maimonides, aí, de repente, Maimonides se torna um grande, um grande espírito, né, que passa a desenvolver grandes pensamentos, então, é um pouco das lendas que contam. Nesse processo todo, né, ele vai, são vários lugares que ele passa, né, fugindo, há quem diga também que, ainda no momento, ele até se reverteu para o Islã, digamos assim, num status de aparência, mas isso também não é confirmado, mas nos locais que ele passou, ele meio que se apresentava dessa maneira, tanto que ele fez muitas amizades, e é possível, né, isso, porque ele fez amizades com diversos muçulmanos, conta-se também que, num dos momentos em que ele escreveu uma carta, né, tentando salvar os judeus de situações difíceis, né, numa das cartas, ele orienta a, para eles não morrerem, ele orienta o exílio, né, e aí teve uma saída de pessoas, de judeus, acho que da cidade de Marrocos, e tinham, os líderes queriam matar o Maimonides por causa disso, né, e aí ele foi salvo por um amigo dele, que era muçulmano. Então, essa é mais ou menos a, contando por alto algumas, algumas curiosidades dele, e um pouco da vida dele aqui, a cronologia. Então, ele passa por, na Palestina, vai para Alexandria, em 1168, ele publica os comentários da Mishnah, que é uma obra importante dele, a Mishnah é uma das relações que trabalha em cima da interpretação da Torá, né, no caso da lei. Entre 69 e 71, ele já vai para a Fosta, que é o velho Caio, né, e ali começam as tragédias da vida dele, ele começa a perder a família. Alguns dizem que é, em parte, por conta dessas dissidências que ele encontrou no caminho. Quando ele chega na Alexandria, aliás, ele tenta promover, como Alexandria era um, havia uma, também era, de contato muito grande, entre judeus, islâmicos, ali também era um celeiro de cultura, de certo modo, havia uma forte manifestação do caraísmo, que é uma das vertentes judaicas, e que o Maimonis não concornava, porque ele tem uma linha de leitura estruturada em cima da Bíblia, né, da Bíblia no sentido da Taná, né, a parte escrita. E o Maimonis, como rabino, ele segue a vertente das interpretações. Tanto é que eu falei do Talmud, que o pai dele era um conhecedor de Talmud. Talmud é uma das obras, para quem não conhece, Talmud é uma das obras que tem essa, ela explora, a grosso modo falando, ela tenta trazer dentro dela compilações de várias interpretações do que seriam as leis, ou dos preceitos que estão na Bíblia, para além de lendas, conteúdos éticos, várias discussões, discussões nesse sentido do que se deve ou não fazer. Então, ela concentra todas as interpretações em um texto, assim, riquíssimo, né. E o Maimonis, ele tenta trabalhar isso também em suas obras, e isso é uma, vamos dizer assim, é um conhecimento derivado das interpretações interpretações e da Torá que eles tinham como a Torá Oral, né, essa parte mais interpretativa da lei. E o que os caraítas não seguiam, então, tecnicamente, havia essa rixa, essa rixa entre eles, e o Maimonides, quando ele chega em Alexandria, ele tem que impor, de certo modo, um resgate a esse olhar para esses conteúdos, e o que entra um pouco de, a comunidade local não gosta muito, e aí, ele se vê obrigado a ir para a fosta, né. E aí, tem essa questão das tragédias, ele perde o irmão, que insustentava a família dele, ele perde o pai, né, antes disso, dizem até que ele perde a esposa e os filhos não é confirmado, o grande suporte, o grande pilar, assim, era o irmão, porque, há quem diga que ele orientava o irmão, né, ele era mestre do próprio irmão. E aí, ele se vê obrigado a cuidar da família do irmão, que fica, né, e aí, ele começa a exercer a função de médico, para não enriquecer do rabinato, através do rabinato. E aí, nesse processo todo, ele conhece o vizir da corte do Saladino, né, que é o Quad al-Fadil, né, e assume os cuidados do filho, né, do Saladino, posteriormente, porque ele vê o trabalho do Maimonides, ele se torna médico oficial da corte. E nesse processo também, ele ganha o direito, e aqui, acho que não saiu no slide, ele é nomeado não só médico da corte, mas na guide da comunidade judaica do Egito, né, que é o título de presidente. E ele falece em 1204. Indo um pouquinho mais pra frente, né, tirando essa parte histórica, indo pro Guia dos Perplexos, né, o que é o Guia dos Perplexos? Ela é uma obra que foi publicada em 1190, em árabe, e foi destinada a um discípulo do Maimonides, que ele conheceu e que pedia para ele, segundo a carta, para esclarecer alguns pontos da lei, ele tinha muita curiosidade de aprofundar o conhecimento dele e se levar intelectualmente. Em 1204, essa obra é publicada em hebraico, pelo Samuel Iritimbom, e com orientação do próprio Maimonides, então dizem que é uma das, aliás, é uma das traduções mais confiáveis por conta dessa orientação. Eles trocavam cartas, esclarecimento, e, assim, essa obra, ela é uma compilação em três partes, né, de um conteúdo que, assim, eles são capítulos soltos, os disputos soltos, né, porque eles não têm uma unidade, uma ordem definida nos assuntos. Originalmente, e nessa versão do Iritimbom, não há a separação de capítulos, ou seja, os títulos dos capítulos, não existe, é só a numeração e o texto corrido, então, para um pesquisador, isso dificulta muito, né, as versões que a gente tem hoje de acesso à brasileira, né, em português, em espanhol, que é do David Maezo, Gonçalo Maezo, e a do Frieden Lander, que é em inglês, elas trazem, né, a do Munch também já traz essas, esses títulos capilórios, que facilita, e que parece dar a ilusão para a gente de uma certa ordem, né, ele tem uns blocos temáticos, assim, que são específicos, por exemplo, os Tributos Divinos, que é do capítulo 51 ao 64, ali na primeira parte, parece ser definido, mas se você olhar no todo o guia, ele tem uma, ele tem umas intercalações, falando de, específica no termos, esclarecendo termos da Bíblia, para trabalhar um outro conteúdo que vai aparecer, assim, na parte final, por exemplo, né, normalmente o texto dele é meio nessa, nesse viés, tanto é, um dos comentários mais curiosos, cadê, uma parte aqui, é o do Ribeirá, sobre a obra do Maimonis, que a desordem do guia não é uma desordem, é uma ordem diferente, Maimonis obriga seu leitor a aceitar e praticar a intertextualidade, toda palavra conta para ele, cada unidade discursiva deve ser interpretada em conexão com a outra, é preciso combinar os capítulos, e é mais ou menos esse trabalho que a gente tem com o guia, você localizar as temáticas, e aí entrar no aspecto da minha própria temática, porque ele, a ideia de liberdade, por exemplo, no Maimonis, não é uma ideia clara, ela não tem um capítulo, um bloco de capítulo que ele se dedica a tratar disso, tanto é, desconfiança até, e aí, uma das, dos comentários do professor Rubem, que é um tipo de um desafio que eu estou assumindo, que é localizar que isso é verdade, porque, aparentemente, ele deixa em suspenso essa teoria, né, ao conflito da liberdade de Deus e a liberdade do homem, isso vai ficar mais claro para frente, mas, é um dos problemas que aparecem no texto, a questão da própria presença divina é um dos problemas que aparecem no Maimonis, porque não é claro também, né, eu, nos slides anteriores que eu pulei, eu apresento mais ou menos a divisão que cada, eu peguei duas divisões aqui básicas, que é a da versão em inglês, né, como o Friedlander, ele separa, que a introdução, os nomes, os verbos utilizados em referência a Deus, uma explicação sim, é básica, isso daqui, tudo da primeira parte, tá, atributos aplicados a Deus, os nomes de Deus e a doutrina do Calão, né, a partir do capítulo 71 e 76, né, a doutrina do Calão. E o Maeso vai fazer uma coisa mais ou menos parecida, só que ele vai colocar alguns tópicos a mais, né, em dado momento o Maimonides interrompe, por exemplo, a parte das expressões relativas a Deus, vai colocar um capítulo sobre anjos, aí depois ele vai falar de fé, aí ele começa a questão dos atributos divinos, e aí o Maeso também concorda com o Friedlander sobre a questão do Calão. Por que que eu tô pontuando isso? Porque, pra mostrar exatamente essa bagunça do texto do Maimonides, se você coloca que do capítulo 71 a 76 no texto dele é a doutrina do Calão, você lendo, você encontra no capítulo 70, 72, né, no 70 a explicação do termo montar, que foi fundamental também, um dos capítulos que eu trabalhei na minha dissertação, porque ele faz exatamente um, ele termina de fazer um link do relato bíblico com a filosofia na parte da cosmologia, né, que é a construção cosmológica do Maimonides. E o 72, ele dá essa ensejo do macrocosmo e microcosmo, né, ou seja, o 71 que tá aqui no meio, que é o início do Calão, é quebrado por um capítulo 72 em que é o próprio pensamento do Maimonides sobre como ele entende o cosmos, né, é o pontapé inicial pra depois ele falar na parte 2 do capítulo 1 ao 12 sobre as provas da existência de Deus e tratar propriamente, dedicadamente sobre como trabalha as esferas celestes, a cosmologia dele todo, né, então, e isso é uma das particularidades do texto e que é onde também eu tô caminhando, né, e por que que eu tô falando isso? Porque onde eu tô caminhando nas interpretações sobre a questão da liberdade, não é um conteúdo, pra mim, é assim, não é um conteúdo que está claro, é a linha que eu tô seguindo agora, é um conteúdo que está claro, que está especificado no texto, mas ela tá disseminada no conteúdo todo do guia, e é assim, é um trabalho de formiguinha, e capítulo a capítulo descobrida, onde que, algum trecho, alguma ideia que ele solta sobre a liberdade, né, mas vamos pra parte da pesquisa mesmo, e aí aqui eu já abro com as questões internas, né, que tem esse projeto todo, bem, esse projeto todo, né, assim, eu comecei ele faz nove anos, até faz aniversário junto com o Nur, quase, né, a ideia inicial era a liberdade, e aí no processo a gente foi, dessas dificuldades todas textuais, né, não tá muito claro, a gente foi pontuando alguns conteúdos que precisavam ser trabalhados antes de eu trabalhar a questão da presença e da liberdade, que era o próprio conhecimento de Deus, que é Deus pro Maimonides, conceito de Deus, a questão do que é a cosmologia do Maimonides, né, e são esses dois, esses, segundo e terceiro tópico que se apresentam aqui, que eu trabalhei mais dedicado, desde a iniciação científica até ao mestrado, né, e aí o mestrado eu provo a questão da existência de uma presença divina. E, assim, o que eu pretendo apresentar pra vocês hoje é um pouco a... eu vou trabalhar essa questão da presença, mostrar pra vocês essa presença, até porque a liberdade ainda não tá finalizada, né, eu tô no começo do doutorado, né, e, assim, a aposta que eu fiz é que ele tá disseminado no texto e aí precisa um trabalho de formiguinha dedicado pra achar essa conta da liberdade e eu ainda não tô tão apta dizer sobre ele. Então, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, nesse seminário, é o caminho, mais ou menos, pra não a prova da liberdade, mas pra o limite dela. Porque algo que tá muito especificado no texto, curiosamente, é o contrário da coisa, né, quando a gente tá trabalhando Deus transcendente, interferente, a gente tá praticamente apontando no texto do Maimonis, é o que ele deixa um pouco, assim, em toda discussão, né, ele parece que tá caminhando pra mostrar que, na verdade, ele não tem liberdade mesmo, a gente é limitado, né, então, é mais ou menos esse caminho que eu pretendo mostrar pra vocês pra depois, uma conferência, uma conferência futura, quando eu tiver mais condições de apresentação da liberdade. Né, então, mas as questões internas do meu projeto todo são mais ou menos essas, eu tenho um conflito da questão da presença divina, ou da vontade divina, com a liberdade humana, é o que, é o tema base, aí, em dado momento, uma das questões que precisam ser trabalhadas e que eu pretendo apresentar pra vocês é o Deus transcendente, Deus interferente, né, Deus se apresenta num judaísmo das duas maneiras, né, transcendente por ser criador, interferente por sempre interferir na história da humanidade, né, e como é que o Maimones elabora isso junto com a filosofia, e um pouquinho do mundo criado e a continuidade do mundo, é o que eu pretendo pontuar pra vocês também, mostrar, porque isso tem a ver com o tema da presença, né, como ele constrói o governo de Deus. outros temas que vão aparecer no meu projeto é, e que obrigatoriamente eu tenho que tratar, é a questão da origem do mal, né, então, porque se não, da onde vem o mal, né, e a questão do próprio descaminho humano, né, quem, quem, se não há liberdade, então, quem é o autor dos descaminhos, humanos ou dos erros, né, quais os motivos de existirem, então, andamentos, e o que seria a liberdade, então, no pensamento do Maimonides. Aqui é o mais ou menos itinerário da pesquisa, né, então, onde as temáticas dessa primeira parte sobre o limite da liberdade, né, e o conceito de Deus, então, as provas da existência, as questões dos atributos, o governo de Deus, a vontade divina quanto o mundo e a providência profecia, eu vou tocar um pouquinho também, hoje, né, e os dois pontos de conflito, de Deus absolutamente transcendente, o Criador, ou Deus interferente, sempre presente na humanidade. E o restante da temática seria isso, sobre o homem, né, o problema do mal, o problema de Jó, de onde vem o sofrimento do humano e por que que um homem tão fiel como ele sofre, questão da psicologia do Maimonides, né, da humanidade, os graus da profecia, porque ele trabalha isso, né, e isso tem a ver com o próprio desenvolvimento do homem, a relação com Deus, a questão das escrituras e os monamentos, a questão do temor e amor, que é um dos pontos finais, e é uma das minhas apostas também para fechar a temática da liberdade humana, né, e o conflito liberdade humana e onisciência. Mas, para a questão do limite da liberdade, né, então, o limite da liberdade ou o deus de Maimonides. As provas da existência de Deus, o Maimonides, ele vai tratar na parte 2 do guia, primeiro, a introdução primeiro e até o segundo capítulo, né, e tem uma particularidade muito interessante ali, que é, e a própria visão do próprio Maimonides, né, ele não vai tentar, primeiro, provar nem a criação do mundo para provar a existência de Deus, um movimento contrário que a galera da teologia, no caso do Kalam, né, faz, né, dos racionalistas, né, faz, e que, e ao mesmo tempo um movimento contrário que alguns que aceitam a questão da eternidade fazem, né, então, ele vai, ele, as duas frases básicas, né, a questão é que se a esfera celeste, né, no caso, os céus, né, são transitórias, ou seja, se a, o mundo inteiro saiu do não ser para o ser, então Deus criou, porque precisa para tirar do não ser para o ser, dá o pontapé inicial da existência. Se esses céus, eles são eternos, e no caso, eles se movimentam de maneira perpétua, né, e eterna, como é a configuração que se observa, então também se faz necessário Deus na visão do Maimonides. Por quê? Porque você precisa de uma causa que dê suporte a essa movimentação. Trago dois, duas imagens mostrando, para quem não está muito familiarizado ao, ao modelo, né, cosmológico, duas imagens que mais ou menos mostram como é que se organiza, né, o cosmos para eles. então você tem a Terra no centro, você tem todos os elementos, né, aqui, né, cada um tem uma camada, vamos dizer assim, específica, da Lua até Saturno, que é onde eles enxergavam, né, de astros, e as estrelas fixas. Isso tudo, na verdade, eles são camadas, expostas dessa maneira aqui. O que gira são as camadas, não são os astros, os astros estão fixos. Né, então, essa é a configuração que eles têm. Isso daqui se movimenta de maneira perpétua, segundo a teoria que o Maimonides está pegando no caso do Aristóteles, né, ele é conhecido como o o Aristóteles judeu, né, por causa disso, por conta dessa teoria, principalmente. Ele vai beber do Aristóteles, um pouco misturado com o neoplatonismo, essa visão da questão do movimento das esferas, embora, não, isso especificamente Aristóteles. O que ele vai beber do neoplatonismo é a questão da emanação, mas já já eu falo. Aqui o primeiro argumento dele, né, sobre o Deus transcendente, né, que ele vai mostrar já de cara isso pra gente, e das provas da existência de Deus, né, ele traz esse aspecto. O primeiro argumento é da causa dos movimentos eternos. Se você tem uma configuração dessa, né, de céus, né, as esferas celestes, elas são dispostas assim, elas se movimentam sem sair do lugar, sem parar, né, não é um movimento que nem o nosso, que é, que tem um, que é uma coisa definida, tipo, afastar de alguma coisa que nos faz mal, ou ir em função, ou ir atrás de alguma coisa que a gente deseja, né, e que isso, de certo modo, vai culminar num, 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 num momento de repouso, né, isso não acontece com as esferas. E aí ele coloca quatro possibilidades pra que isso, é, que possa sustentar esse movimento eterno, né, que a primeira é a causa, se uma causa externa ou corpórea, só que ele invalida isso, porque todo movimento que é causado por um corpo externo, ele faz com que você tenha um outro corpo, então, que cause aquele, que desloque esse primeiro corpo que vai deslocar o próximo, isso vai a de infinito. E mais ou menos fala, não é um momento que você precisa ter um princípio, senão as coisas nem se movem, né, então é basicamente essa primeira possibilidade ele elimina. A segunda é externa separada em corpórea, já é dela, a terceira é interna, uma força distribuída no corpo e que ele também elimina, por ser uma força distribuída no corpo, se o corpo é limitado, essa força também seria limitada, né, em dado momento essa força, ela não teria condições pra fazer manutenção do movimento eterno. a outra opção é uma força interna e uma força indivisível, né, e ele também elimina, porque ele imagina aqui como exemplo a própria alma nossa, né, que ela tem essa característica de se deslocar e ainda no momento repousar. Ela impulsiona o corpo pra um movimento, né, e ainda no momento justamente porque ela não tem força suficiente pra esse corpo, ela faria, ela junto com ele se movimentaria por acidente e automaticamente quando o corpo para, ela também pararia. Então, no final das contas, ele invalida essa possibilidade, né, pra essa caracterização. E aí a opção que ele e os aristotélicos tomam é de uma causa externa, separada, no caso, e incorpórea. Nem vai precisar ser deslocada, né, em contato com a coisa, né, no caso, ela não vai estar sujeita, limitada pelo próprio corpo. Então, é a opção mais acertada que ele coloca. E tem toda uma caracterização disso, que é a questão de como é que isso se dá, né, e mais pra frente, tá nos slides seguintes, ele vai mostrar, eu até vou antecipar por causa da questão do tempo, né, ele vai colocar a questão do desejo. Onde é que tá isso? Pra cá? Eu não sei se era aqui. Bem, não, não era aqui. Ele vai colocar possibilidades, é nesse próximo. Ele vai colocar como a questão de sim, a esfera tem uma alma, porque ela vai precisar estar ali de certo modo, é uma alma do tipo racional, né, porque ela não intelige. Como é que se dá esse movimento? Ela vê aquilo que é causa dela, intelige aquilo e deseja uma certa similitude. Então, é nesse processo, desse desejo, desejo daquilo que é objeto de pensamento dela, é que vai dar esse deslocamento, né, antecipando um pouco da questão das provas. Então, e toda essa configuração, que ele está tentando mostrar, de certo modo, é as esferas observando não só as inteligências que lhes causam, mas Deus também, de certo modo. E essa necessidade de similitude é onde, mas, antes também vai puxar a questão do, façamos a, por exemplo, o homem, a imagem semelhança, ainda no momento, é como se ele estivesse falando para os anjos, ou no caso, as inteligências separadas, é onde ele aproxima, né, as teorias, nesse sentido. todos os aspectos de tentativa de semelhança, né, o que torna esses seres mais racionais, intelectuais, semelhantes a Deus. É, através do, é, desse, desse elevar no conhecimento, né, de certo modo, né, e aí, é o que, é a justificativa que ele dá para o movimento perpétuo. O próximo argumento é do motor independente, eu estou indo muito rápido, alguém quer me interromper e perguntar alguma coisa, principalmente porque eu me atrapalho muito falando e eu estou acelerada para caramba. Continuando, o segundo argumento é do motor independente, né, então, ele diz assim, caso se tenha uma coisa composta de dois elementos, um deles, sabe-se que existe uma coisa composta de dois elementos e um deles, peraí, ih, deu bom. Eu copiei a frase duas vezes, olha que coisa mais vinda. Sabe-se que existe um deles por si mesmo, separado daquela coisa, então o outro também deve existir igualmente separado daquela coisa. Em algum momento, ele até cita do momento em que é uma mão de uma pessoa empurrando um bastão que projeta uma pedra, para isso ele vai fazendo esse movimento para trás, até chegar na influência das esferas celestes. Então, se existe um elemento que é motor, né, se existe algo que é movido, sem movimentar mais nada. Ao mesmo tempo, existe algo que é motor e movente, e motor e movente, é movido, né, no caso, há também, deve haver também, um motor que não se mova. E aí é onde ele chega a possibilidade da existência de Deus ser independente, ou no caso, né, ele está, aqui a princípio ele está falando num motor imóvel como Deus, mas mais para frente ele vai, na verdade, ele vai tirar um pouco isso, né, porque para ele vai ficar configurado que o motor imóvel na verdade é aquilo que moventa a primeira esfera, que é a esfera que não tem nenhum astro, né, mas a princípio ele está defendendo isso para ajudar nos argumentos, porque ele está tomando os argumentos dos filósofos, né. então isso, esse argumento permite a gente mostrar a existência de um motor imóvel que é existente por si. O próximo argumento, eu na verdade eu levantei só os três principais argumentos, tá, porque são mais interessantes aqui, o próximo argumento é o argumento da existência do ser necessário, que, assim, ele, estipula como possível ou que as coisas, ou que nenhuma das coisas que existem tem início e fim, ou que todas tem início e fim, ou que algumas tem início e fim e outras não, né. Nesse argumento, a gente sabe que coisas, ou que não haver coisas que tenha início e fim, porque a todo momento a gente está vendo na realidade terrestre geração e corrupção, né, as coisas começam e terminam. Todas as coisas têm início e fim, é complicado para ele também, porque isso leva a todas as coisas e então viriam, porque se elas começam e elas acabam, então, como é que os céus continuam aí desde a época ou mesmo a humanidade, né, como é que, apesar de vários seres humanos virem a morrer, como é que ainda se perpetua a humanidade. Então, ele vai direcionar para essa questão da, algumas têm início e outras têm fim e outras mesclagem, né, das possibilidades. Isso permite ele tratar da questão do ser necessário, porque pressupõe para que essas coisas tenham início e fim, algo que sustente a existência desses seres ou das espécies desses seres, no caso, da humanidade, né, como é que isso vai, como é que a humanidade pode continuar existindo mesmo todos os homens vindam a morrer, né, então, isso pede que haja uma causa necessária por si que sustente isso. Disso veio uma, aliás, uma das partes mais interessantes, né, da dissertação, e aí eu chamo a Cecília, porque eu descobri uma coisa muito maravilhosa, e eu tenho que comunicar, lembra que uma das questões até que apareciam na dissertação era que eu colocava que a essência e a existência só eram a mesma em Deus e nos demais existentes não, e que você, até a gente estava conversando que isso é uma briga, porque, quer queira, quer não, a tradição coloca que foi São Tomás, né, está em São Tomás isso, né, começou a trabalhar essa questão e isso se prova em São Tomás. eu descobri em Alfarabe. Sim, é isso que eu ia te falar, que o Jamil ia te falar que na tradição islâmica isso já está há muito tempo, isso daí era uma encrensa específica com o César na sua banca, que ele ia bater pé. Exato, eu fiquei tão encantada, porque eu estava lendo, para fazer a apresentação do seminário e construir os slides, eu revisitei os textos de Liberá, e no momento eu folheando, ele fala que a discussão dos mundos marcos temáticos com Alfarabe contribui, né, é a questão da essência e existência serem iguais ou serem separadas, né, não seremos nos demais seres e aí eu falei, nos demais existentes e eu falei, eu estou encantada, eu achei o foda, então o Tchumai falou isso mesmo. Né, o Maimondas também coloca isso e isso porque para mim na época isso também era interessante, era importante definir e deriva um pouco desse argumento. Você tem uma pergunta aqui no chat se você for responder ao tempo que você está falando ou então você avisa que vai responder no final. Tá bom, deixa eu ver, minha miopia atrapalha. Para Maimondas, então, nós humanos, por sermos corruptíveis, somos ou não criados pela inteligência motor primeiro, não casos estranhos aos judaísmos? Como vem? Somos criados. Então, assim, tem toda uma, eu vou deixar isso mais claro para frente porque eu vou mostrar mais ou menos como é que dá a questão das influências, né? não é uma criação direta, né? No pensamento do Maimondas. É uma criação por emanações. Então, isso permite que Deus seja transcendente, como eu estou tentando mostrar mais ou menos aqui, né? E que ele não... que ele se mantenha transcendente sem se corromper ou sem se mudar, vamos dizer assim, né? O foco dessa argumentação toda, embora eu esteja colocando aqui, eu acho que fica um pouco confuso, o que o Maimondas está tentando provar é que Deus para ele é incorpóreo, imutável, autossuficiente, necessário por si e eterno, né? São esses conceitos filosóficos que ele está trazendo aqui. Diferente da visão comum do judaísmo que... não comum do judaísmo, né? Assim, mas de um certo senso comum que o Maimondas via na época dele, em que a galera, através da passagem, façamos o homem em imagem e semelhança, né? Através dessa passagem, muitos interpretavam que Deus era imagem, tinha uma imagem, era físico, pericorpóreo. E Maimondas está tentando, como guia, exatamente esclarecer esses pontos, né? É algo que eu não comentei lá no início, mas um dos objetivos é elucidar pontos de conflito, né? Que com toda a discussão que tinha na época, do contato com a filosofia, o contato com os demais pensamentos, né? Ele estava tentando mostrar que a filosofia tinha, segunda visão do Július Bultmann, lógico, porque isso também tem correntes internas do Maimondas, mas que a filosofia tinha, é possível você fazer um diálogo, né? Em que, há quem até acredita, um dos outros comentadores até acredita que o próprio Maimondas tinha aquela, a crença de que a metafísica foi dada por Deus em um cenário junto com a Torá. é até curioso essa visão. Eu, um dos comentadores dele, que acho que foi um dos tradutores do 613 Mandamentos, né? Na versão em português, né? Ele comenta isso, né? De que o Maimondas acreditava que a metafísica era uma possessão originalmente judaica da Danucinai, né? Então, ela não é tão distante assim do judaísmo. E aí, o guia vem para mostrar um pouco essa conciliação. Então, nesse sentido, elas são teorias que conversam. E aí, o que o Maimondas está tentando fazer é mostrar exatamente que é mais coerente, né? Se você tem que aliar a crença, né? A sua fala e as ideias, né? Assim, o que você pensa. Então, é mais coerente a gente caminhar para a ideia de um deus incorpóreo. E esse deus incorpóreo transcende, né? Todas as coisas. E ele não muda em nenhuma circunstância. Então, ele não sai da potência para o ato. Ele sempre é. Ele sempre está em ato. Só que, como é que ele cria no pensamento do Maimondas, então, considerando ele incorpóreo? Como é que ele faz a matéria e, posteriormente, no caso, a matéria dos céus, que tem essa configuração mais permanente e depois gera os seres terrestres, que é da geração em corrupção, que sofrem esse processo através das emanações. Então, é possível conciliar essas duas visões, né? de um deus criador, perfeito, uno, incorpóreo, trazendo seres tão cultivos, tão imperfeitos como seres humanos, né? No final do processo. Tá? Não sei se eu respondi, se ficou muito claro, mas, conforme eu caminhar aqui, vai ficar um pouco mais claro com isso. Então, voltando um pouquinho nesse argumento, ele é um argumento que era, assim, fundamental, porque ele trazia essa caracterização do ser necessário, que existe, que é. O que o Maimonides, ele vai colocar ainda no momento, ele permite sustentar as demais existências, porque ele existe, né? Os demais seres recebem a existência sobre, sobre eles, né? É como se a existência acoplasse para dar origem para eles. Eles não são existentes por si, senão eles seriam eternos. O único ser que existe por si e que tem essa, e justamente por isso que ele gera, por isso que ele cria, no caso, né? É, no caso, Deus. Esse argumento, ele vai trazer, vai estar ali no texto dele, incorporado quando ele vai falar dos atributos divinos, né? Porque, o que que acontece quando a gente fala de, e aí por isso que na comunicação da Sandra eu questiono os atributos, aliás, no pensamento do Maimonides é importante você limpar, vamos dizer assim, o terreno do que é esse Deus, né? Quando eu falo que ele é incorpóreo, que ele é um, partindo do pressuposto de que ele é único, que ele é, né? Então, certos termos dariam pra ele multiplicidade, né? E aí, meu, como é que você resolve isso, né? Porque na Bíblia tá cheio de termos nomes pra Deus, né? E a própria filosofia acabou de colocar aqui mais um monte de conceitos pra Deus, né? Como é que você vai estabelecer um ser único sem multiplicidade, vamos dizer, sem conceitual, né? Aí o Maimonides, ele vai trabalhar, e aí é onde eu, a primeira parte do dia, ele vai trabalhar a interpretação dos termos, né? Então, ele vai pegar esses termos vivo, eterno, perfeito, uno, incorpóreo, todos esses termos pra ele, eles podem ser interpretados de várias formas, dependendo da frase. Então, ele vai trabalhar atributos equívocos absolutos, ou seja, no sentido, normalmente, fica mais fácil quando eu falo homônimo, né? Termos homônimos, que a gente usa pra duas coisas distintas, só que elas não compartilham na mesma essência, né? E no caso de Deus, é absoluto porque ele, além, eles transcendem o próprio sentido que a gente faz, usual desses termos. Então, quando eu falo, pro Maimonides, quando a gente fala que Deus é vivo, ele não é vivo como ser humano, ele está para além desse sentido de vida que a gente está dizendo. Não é pra ser entendido num sentido comum. A eternidade também, em Deus, quando você vai conhecer, Deus, na verdade, você não exatamente conhece, né? Porque ele é incognosível pro Maimonides, mas quando você vai aplicar a Deus, é pra você tentar colocar ele num patamar acima do entendimento comum, né? Esses termos servem pra isso, pra destacar, vamos dizer assim, Deus de todas, pra ele não ser equiparado a nenhum existente comum, vamos dizer assim. Outro tipo de aplicação de termos que ele vai fazer é do sentido negativo, né? E a ideia do incorporo, exatamente no sentido de retirar de Deus qualquer possibilidade daquilo que não está na essência dele, né? Então, a ideia de incorporo porque ele não tem corpo, imutável porque ele não se modifica, não é possível desconhecer. E mesmo esses demais termos, todos esses termos, né? Mesmo o próprio vivo, eterno, perfeito, eles têm uma função negativa pro Maimonides também, é tudo que serve pra destacar, transcender esse Deus o máximo possível, pra ele não ser comparado a nenhum outro existente. Então, mesmo vivo, é pra dizer que Deus não pode morrer. Quando você fala que Deus é um, na verdade, você tá querendo dizer que ele não pode ser múltiplo. Quando você fala que ele é perfeito, é porque ele não pode ser dado à imperfeição e assim por diante. Os últimos atributos que ele aplica, né? É os atributos de ação. Todos os termos bíblicos que não aparecem, por exemplo, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, tá irado, né? E ele vai afligir o mundo, Deus é bondoso, todos esses outros termos que aparecem, né? Eles são, eles, na verdade, não são a essência de Deus. Mas, ele entende que esses são termos de interpretação nossa sobre a ação divina. Então, quando Deus age no mundo, a gente chama aquela ação de misericordiosa. não que haja misericórdia na essência divina. Até porque, ainda no momento, ele vai falar no texto, Deus não tem, ele não é uma alma humana. É só a alma humana que pode mudar, por exemplo, de uma ira para uma misericórdia. Ele não tem essa caracterização humana e que torna, que nos torna tão, vamos dizer assim, tem esse vínculo com a questão da corrupção, da mudança sempre, né, da corporeidade. Deus não tem isso. Até porque, só coisas corpóreas, no caso, nós, a alma, ela está, ela é um elemento que depende, né, da corporeidade. Ela existe com o corpo. Então, isso não existe em Deus. Esse é o grau de, de separação que ele faz, né. Ele coloca Deus extremamente, é um dos conceitos que eu trabalho, absolutamente transcendentes. através das provas da existência, através dos atributos, né. Então, nada pode ser, vamos dizer assim, dito de, de Deus, vamos dizer assim, a não ser que ele é, né. E eu não tô conseguindo mudar o slide, só um minutinho. Aí eu até coloco aqui uma coisa mais didática, que é, professora de ensino médio faz isso, né. Então, a parte branca, que vocês veem, né, da questão do que é Deus e todos os conceitos que a gente aplica. E o que talvez seria Deus, na parte escura. E é a única coisa que pode ser dita dele, né. E é o que ele fala para Moisés, ainda no momento, quando Moisés questiona a Deus. É, eu vou apresentar, é, lhe apresentar, é, sobre você, para as demais pessoas. E o que eu direi a eles, né, mostra-me a tua face, né, ainda no momento, uma das passagens do que ele coloca algo parecido com isso. E aí Deus responde para ele, errei, acha e errei. Ou seja, eu sou o que sou. E é isso que você precisa dizer para eles, né. E a única coisa que, no pensamento do Maimonis, ele consegue, ele mostra que é possível dizer, Deus é, né, ou as demais coisas, as demais afirmações, elas têm que ser interpretadas. bem, só que, nesse processo todo, em que Deus está transcendente, né, e que ele, não, então, ele não é misericordioso, e detalhe, se ele não é misericordioso, não adianta orar para ele, na visão do Maimonis, praticamente, né, chutando muito alto, ele tira a caracterização pessoal, isso sim, é um complicador do pensamento dele, de certo modo, como o judaísmo, mas é uma questão necessária, justamente porque ele está tentando mostrar essa coerência entre razão, fala e crença, ele está mostrando que o conteúdo judaico, ela pode ser colocada em pé de igualdade com o que a gente pensa, né, então, ele tira essa caracterização pessoal, então, para o Maimonis, no final das contas, você orar para Deus, ele não vai se afetar por aquilo que você está pedindo, é um pouco isso, simplesmente porque ele faz da vontade dele, e aí, onde fica a caracterização de um Deus interferente, que vem na história e mexe com o caminho humano, aí, a gente trabalha no texto a questão, como é que ele resolve isso? Fazer emanações, né, ele vai colocar que o governo e a criação, ela é dada por influências, os conceitos são Shefah, ou Fahed no árabe, Shefah no hebraico, Fahed no árabe, ele precisa, para isso, das inteligências separadas, né, que ele vai chamar de anjos, ele vai aproximar do conceito de Lourdes, ou Malarim, do hebraico, né, e esse termo, Malarim, ele pode se estender a vários outros seres, porque na visão do Maimonides, tudo aquilo que faz a vontade de Deus, pode ser denominado anjo, e por isso que em dados momentos na passagem bíblica, por exemplo, quando a jumenta do Balaam fala com ele, né, isso é dito anjo, né, o anjo influenciou ela, é nesses aspectos de que Maimonides vai interpretar o conceito anjo, ele vai estender as possibilidades de significação ou de aplicação desse termo, né, nesse processo todo, Deus, então, interfere também ou age e se mantém presente através da profecia e da providência, né, e aqui é a, mais ou menos, a caracterização de como se dá o processo de criação e governo de Deus, e aí tem a ver com a pergunta que você me fez, Gustavo, é, Deus, ele emana, né, a primeira inteligência, né, e essa primeira inteligência, ao inteligir Deus, ao ver o esplendor, digamos assim, do que é a causa dele, vai criar a alma da primeira esfera e a primeira esfera e também vai gerar, né, nesse processo a segunda inteligência, então, ela cria, ela geraria três coisas nesse processo tudo, e assim por diante, então, a primeira inteligência cria a segunda, a segunda, a terceira, e nesse processo elas vão criando a alma e a segunda esfera celeste, a alma por causa daquilo que eu falei antes, porque quer, queira, quer, não, a alma é o que dentro da esfera permite ela também, nessa questão da inteligência, manter o movimento, inteligir aquilo que lhe causa e manter o movimento, né, há um princípio de movimento aqui também, né, só que ela não é suficiente para fazer um movimento eterno, por isso que ele, nas provas, ele coloca Deus assim, na ponta de tudo, né, como causa. Esse é um processo que para o pensamento medieval vai até a, são dez inteligências, né, que são colocadas, cada uma para uma esfera, né, vocês lembram daquele, daquela primeira imagem que eu coloquei. No Maimones vai ter uma caracterização diferente, é uma particularidade também no Maimones, esse é o modelo cosmológico dele. você não tem nove esferas, né, oito esferas, de oito a nove, você não tem uma esfera para cada astro, no caso, cada planeta, você tem uma única para todos, né, você tem uma esfera que seria da Lua, uma esfera que seria do Sol, você teria uma esfera que compreende cinco planetas, né, que eles enxergavam, uma para para as estrelas fixas, e uma última, que a gente não sabe se está lá, se não está lá, mas ele coloca no texto a existência, a possibilidade da existência de uma esfera circundante que envolve tudo isso, e que essa esfera não tem astro. A gente não sabe se ela está lá, né, que é o que ele coloca no texto, porque como não tem uma figura concreta, né, você não tem um astro fixo nela, você não consegue enxergar ela, enxergar o movimento dela, né, mas no caso da teoria dele, estaria aqui o primeiro motor imóvel do Aristóteles, não seria exatamente Deus, tá, para dentro do mundo sublunar, aqui, da Lua para cima é supralunar, né, numa visão aristotélica, para dentro é o sublunar, e aí é dividida em camadas, como a gente já tinha visto até, cada camada é uma interna, é onde ficaria um elemento, tá, e esses elementos, eles são forçados, no pensamento do Maimonis, por cada esfera, aqui, a entrar na Terra, a se mesclar com ela e gerar os existentes da Terra. Aqui, da esfera da Lua para cima, os seres, nas esferas, elas são feitas de éter, né, então é uma matéria mais permanente, né, e da do mundo sublunar para dentro, no caso, são feitos dos quatro elementos, né, e justamente por causa disso é que os seres aqui são corruptíveis, né, porque o local natural de cada elemento é uma dessas camadas, então todos os elementos vão tentar voltar para o seu estado natural, só que o movimento dos céus, né, no caso, seria o sol que influencia o fogo, a lua influencia a camada da água, o dos planetas a camada do ar e a das estrelas fixas a Terra, né, cada movimento dessas esferas forçam esses elementos a se combinarem, né, e é esse conflito entre o movimento imposto pelos céus com a necessidade do, vamos dizer assim, as propriedades naturais quererem voltar ao seu estado natural, que é a camada que corresponde a eles, né, então esse é um macrocosmos, né, e microcosmos, né, tem esse aspecto, a visão cosmológica do Maimonis, né, ele vai até fazer no capítulo 72 que eu falei no início, da parte 1, essa correspondência, né, com o corpo humano, e por que o corpo humano? Porque o homem é aquilo que tem dentro de si a parte, vamos dizer assim, um dos seres, apesar de ser cooptivo, um dos seres mais complexos, né, dentro dos existentes na Terra, porque ele recebe também, ele tem a capacidade racional, né, ele tem a alma racional, então, que se aproxima dos inteligíveis, no caso daqui, que influenciam as esferas, e ele tem as outras particularidades que os aproximam dos demais existentes do mundo sublunar, né, e o outro aspecto desse modelo dele é um aspecto 4x4, é um número que ele adora de paixão, e é por isso que ele dá um jeitinho na teoria para colocar nessa disposição o cosmo, né, justamente por causa disso, que eu já tinha até pedindo para vocês, né, você teria, então, aí, quatro inteligências, né, e que representam os quatro anjos principais do judaísmo, onde ele consegue fazer o link, né, quais anjos seriam esses, os quais mais aparecem na Bíblia, né, natural, no caso, não exatamente natural, porque acho que o Uriel não aparece exatamente natural, mas ele é citado em algum momento como um anjo principal, acho que não está um mundo, como um anjo principal, fundamental também, seria o Gabriel, Rafael e Miguel, né, os outros três, além do Uriel. Então, quatro anjos fundamentais, quatro esferas como astros, né, ali vocês viram, quatro esferas das estrelas fixas, a dos planetas, a do sol e da lua, né, movimentando os quatro elementos, né, quatro causas do movimento das esferas, que no momento ele vai melhor elaborar isso, então, tem toda uma condição necessária para as suas esferas se movimentarem dessa maneira permanente e não necessariamente eterna. Formato, né, o formato esférico, a necessidade, uma aula, porque é um dos princípios de movimento também, o intelecto, né, as ideias que eles formam e é uma inteligência separada que dá condições, né, através da influência de Deus para a esfera pensar, pensar e se movimentar. O Gustavo perguntou, em Pédocles, no caso da filosofia antiga grega, diz sobre o amor e o ódio para dar o movimento e gerar e destruir. No caso do Maimonides, o próprio movimento é por si só a origem das coisas, não há essa ideia de dualismo, sim, de certo modo, é só nesse sentido, aí é que tá, você não tem esse dualismo no pensamento do Maimonides, inclusive, se você parar para pensar nessa caracterização de Deus transcendente, né, a gente pode interpretar como tudo isso, Deus nos deu tudo isso maravilhosamente, olha, como ele nos ama, é uma interpretação nossa sobre isso, do que é o efeito da causa divina, da ação divina, não necessariamente que de fato exista esse amor, Deus, né, então, não sei, é assim, é um, pelo menos ao meu ver, é só nessa questão, é meio, é, só da emanação por si mesmo, da vontade divina, e é uma vontade misteriosa, né, então, porque assim como você não conhece Deus, você não sabe exatamente qual é a finalidade da vontade, né, então, mas, não sei, Cecília? O que tu acha? O que eu acho do quê? Do que você falou tá correto, tá, né, é a questão do amor e o amor. Tá bem longe do Empédocles, Gustavo, se você gosta do Empédocles, você vai gostar da próxima conferência que é a do Daniel Martins, esse sim, tá bem próximo do Empédocles, né, justamente a questão do diálogo de amor, mas aqui a visão é outra, ela é mais, ela é mais, mais no sentido, ele é mais fixo, Maimonides é mais fixo na questão religiosa mesmo, nessa, nessa questão relacionada com Deus, não tem muito essa questão do dualismo, de você ter essa, essa, esse ódio para gerar o movimento. A visão dele do movimento é extremamente aristotélica e, em segundo lugar, ele vai, assim, a dissolução e a separação das coisas que haveria por Empédocles um princípio que impeliria isso, ele é impelido pela matéria, tá, no Maimonides. Então, assim, a causa de tudo isso, ela reside na matéria, a matéria, então, seria aquilo que conduz a corrupção e, portanto, a própria separação também, né, então, ela é a causa da separação, então, não tem muito a ver, não tem muita influência do Empédocles aqui, não. E aí, tem um outro detalhe que me ocorreu, que é uma das provas da, de por que não existem dois deuses para ele, né, que a questão do princípio dualista permitiria questionar, né, mas não poderia ter dois princípios? No caso do Maimonides, não, porque se existem dois princípios, pressupõe que esses dois princípios tivessem propriedades internas que tornem eles semelhantes, por serem princípios, e ao mesmo tempo diferentes, por serem, digamos assim, por serem separados, né, então, no caso, amor e ódio e tal, então, tem essa, para o Maimonides, ele vai nesse argumento do Deus único mesmo, né, como base. E, aí, voltando um pouquinho, vem? Posso fazer só um... Pode, professor? É que, na realidade, no pensamento, tanto no pensamento islâmico, como no pensamento judaico, não passou pela cabeça deles a questão do dualismo. Então, não tem nenhuma aproximação entre... Não tem como fazer uma comparação. Eles ficaram longe, inclusive, num certo momento, numa obra, Avicenna se refere, chamando a atenção de Parmênides sobre essa questão do dualismo. avicenna. É, é um dos autores, é um dos pensadores que eu preciso ler, além do próprio Alfarabe, né, mas, assim, esse modelo que eu apresentei, aliás, né, das emanações, ele tira, esse modelo aqui, ele tira do Avicenna, se não me engano, e do próprio, acho que o próprio Alfarabe já tem esse modelo, né, construído. Eu não tenho tanta certeza, mas eu sei que no Avicenna está lá. E toda... Opa! Tem tanto em Alfarabe como em Avicenna. Começou timidamente, muito timidamente, com o Alkinge, nada claro, daí com o Alfarabe se expande muito. E Avicenna se dedica várias páginas a isso, com esse mesmo nome, só que com um número de esferas diferentes. Diferentes, exato. E aí, eu até lembro das aulas do professor, porque foi uma das aulas do professor que me esclareceu muito esse modelo dele, de emanação, né, inclusive da questão do ser necessário e do ser possível em dado momento, que também apareceria aqui, né, porque eu lembro vagamente em uma avicena e em uma imã é mais ou menos parecido. A primeira inteligência olha para Deus, né, e se sente possível, então disso ela criaria a alma e a primeira esfera. E quando ela olha para si, ela faz uma auto-reflexão, né, e ela se vê como necessária, ela cria a segunda inteligência, mais ou menos isso, não é, professor? É exatamente isso, é isso mesmo. Então, esse modelo, o Maimonides, ele incorpora muito isso, né. E aí, continuando, por que ele é fascinado por esse número 4? Justamente por causa dessa possibilidade de quatro inteligências, então ele aproxima dos anjos, quatro causas para o movimento, né, quatro esferas com astros, quatro elementos, porque cada esfera com um astro influencia um elemento a se movimentar, quatro qualidades, então, era quente, frio, seco e úmido, quatro forças derivadas do movimento celeste, né, e que dentro do mundo sublunar, ser a natureza dos minerais, as propriedades das plantas, as faculdades dos animais, o intelecto, né, quatro humores, né, o melancólico, colérico, sanguíneo, inflamático, também entra aqui, lembrando, Maimonides era médico, então, isso daqui é algo que ele, de certo modo, trabalhava muito, né, nos atendimentos dele, né, deles, né, a medicina da época trabalhava em cima dessa questão dos humores, da composição, né, da influência dos elementos. E também, uma observação que eu coloco embaixo, é que quatro são as letras do nome de Deus e que não são pronunciadas no judaísmo, né, tetragrama, né, então, é justamente por isso que ele faz todo esse amarrado, por isso que ele coloca as esferas, não em dez, ou um modelo de dez inteligências e para novas esferas, ele coloca, ele tenta encaixar tudo isso no quatro, no número quatro, por causa dessa questão da importância e do, da possibilidade de fazer o vínculo com o pensamento judaico. deixa eu ver se eu consigo descer, e aí, por que que eu falo de permanência e não de eternidade? Porque ainda no momento mais, para frente, nos capítulos a treze e em diante, até os vinte e seis do capítulo, da parte dois, né, esses capítulos treze a vinte e seis, ele vai falar da eternidade e da criação. E por que que ele prefere a criação em vez da eternidade? Porque o, ele fala que o próprio Aristóteles não prova a eternidade no pensamento dele. Até porque, como é que a gente vai provar uma coisa, e aí é um dos argumentos dele, que está antes do nosso próprio tempo, né, a gente só consegue falar aquilo que está no presente momento, não aquilo que está no princípio. Se não existia no princípio, então não tem como você pensar, né, e a gente existe, o tempo foi criado também, então a gente existe com o tempo. Então a gente não consegue falar algo que está para além do tempo. Então ele vai preferir a criação, e essa criação, ela não necessariamente, ela pressupõe uma destruição no universo, né, ela, o criaçãoismo, é, porque um dos argumentos da galera que é contra o criaçãoismo é um desses, é porque tudo aquilo que tem nisso, teoricamente, tem um fim. E ele fala, não necessariamente, né, porque Deus não está submisso a leis fixas, né, essa ideia do início e fim é uma lei fixa do mundo subliminar, não necessariamente é algo que se aplique a Deus, ou a vontade divina. Ao mesmo tempo, o criaçãoismo, né, ele permite você ter essa liberdade da vontade divina, porque, se a gente volta para os modelos, né, no modelo da, da emanação, né, por que que ele, ele é contra a questão da eternidade, né, de certo modo, porque nesse modelo, é, pressupõe aqui, se tudo é eterno, né, isso daqui é eterno, tá fixo, pois assim, existente sempre, e assim como as esferas, Deus, ele seria como Deus, como um uno plotiniano, ele transbordaria, porque ele é um ser necessário, então, ele transbordaria o, vamos dizer assim, sua natureza para dar condições para as hipóscitas e seguintes, no caso do Nuz e do, da alma. No caso do Maimonis, é onde ele vai, ele vai incorporar esse modelo emocionista dos neoplatônicos, mas ele para aí, nesse ponto da questão da criação, justamente por quê? Esse modelo faz com que Deus seja, todo o efeito vindo de Deus se torne necessário, e não, a única coisa necessária no pensamento dele para justificar o próprio judaísmo é Deus. É por isso todo aquele trabalho também da existência necessária por si e por essência, né, as demais coisas elas recebem a existência de Deus, elas não existem por si. E aqui é uma dos próprios argumentos também, né, se você mantém a ideia da eternidade, você vai, acaba caindo na ideia de que todos os seres existentes nessa hierarquia das emanações, eles são necessários também, né, e Deus não faz nada por vontade, né, ele faz porque ele transborda, é como se fosse um ser que não contém nele mesmo, não consegue contener nele mesmo a própria essência e transborda, na visão judaica não é bem assim, né, então ele tira isso, né, e um outro argumento que apareceria é a ideia de, por exemplo, ah, então, mas Deus, então mudou, porque se é criação, ele tirou algo do não ser para ser, então Deus também fez uma modificação e ele se mudou, né, ele sai da potência para o ato da ação, da criação, né, no caso, e aí o Maimonides vai falar, não, ele sempre é um ser em ato puro, né, só que como ele é incorpóreo, a gente só consegue ver a ação divina quando a substância está apta para receber essa atualização, então, por isso, toda a necessidade dos inteiros, das inteligências para preparar essa matéria para receber a forma, né, das coisas, né, e no caso, principalmente no mundo sublunar, né, então é as inteligências que vão promover isso, então o modelo criacionista para ele é ideal porque assegura a liberdade da vontade divina, como diz o judaísmo, ele assegura a transcendência, né, porque Deus é criador e ele não se cria, ele não faz parte da criação, ele está para além dessa criação, né, e só que isso não impede de que as coisas continuem, né, justamente por causa da questão de que Deus não está sublimindo as leis fixas, ele pode criar e manter a existência das coisas. Por que que eu, isso se torna até interessante no meu trabalho? Porque, quando a gente fala de liberdade, né, humana, como é que a gente vai dizer que o homem pode conduzir o próprio destino se a gente tem um dos problemas, um dos medos, é que essa criação numa hora vai acabar, Deus vai tirar a existência dele e tudo vai ser destruído, né, então, é um dos temas que eu também pretendo melhor trabalhar no pensamento dele por causa disso, porque a liberdade, ela pode ser limitada se Deus destruir o mundo, e aí não tem liberdade, né, então, se bem que até então eu estou mostrando para vocês todo o limite da liberdade humana, né, como é que ela se configura, e se você olhar, se vocês olharem nesse próprio modelo, Deus está presente e ele parece assim, o Maimon está usando o pensamento do Aristóteles para trabalhar a questão de transcendência, trabalhou tudo que eles jogam os atributos para operar, para mostrar a transcendência de Deus, e aí ele usa as emanações para mostrar a interferência de Deus no mundo e mostrar essa presença, só que isso causa um certo limite, porque a partir do momento em que você fala que tudo pode ser da vontade de Deus, né, tudo é, cadê o meu slide anterior, acho que é esse aqui, tudo é, por exemplo, eu falei dos anjos, né, os anjos são, Maimon chama de anjo tudo aquilo que tem missão, uma certa missão e opera sob a vontade de Deus, pois é, então, a jumenta do Balaão é um anjo, os quatro elementos que estão fazendo a vontade de Deus é um anjo, porque, né, estão seguindo as determinações das inteligências separadas, e elas estão seguindo a influência de Deus, emanada, então, os quatro elementos são anjos, o profeta é um anjo, né, o homem, quando ele recebe a providência divina, ele é um, também ele pode ser um anjo, porque ele pode ajudar a conduzir os demais à busca do conhecimento e a máxima do ser humano, da perfeição humana é esse elevar-se intelectualmente e conhecer a Deus, que é a máxima de todas as coisas nessa visão, então, não sei se vocês conseguem perceber, mas essa questão da presença, ela, e da efetivação da vontade de Deus, né, tão carregada que o Maimonides traz na obra, ela, de certo modo, trava a possibilidade de uma liberdade humana, né, ela limita a liberdade humana. O profeta, né, no caso aqui, eu trouxe pra vocês, a profecia, quando Deus opera pela profecia, é o profeta, ele se prepara, né, ele desenvolve toda uma intelecção, né, e, e, em um dado momento, ele é escolhido por Deus, então, não é todo aquele que se prepara, não é todo, por exemplo, o filósofo, né, que se desenvolve intelectualmente, que vai ser escolhido por Deus pra se tornar profeta, não, Deus escolhe da vontade dele quem vai ser, você pode se preparar à vontade, mas ele também, só que, assim, ele vai escolher dentre esses que se prepararam, ele não vai escolher qualquer ser pra ser o profeta dele, pra trazer a revelação da palavra dele, que é uma das maneiras dele se manter presente no mundo, no caso, revelar a Torá. Ao mesmo tempo, ele opera em cima da providência divina, né, ele é um ser providente, porque é um jeito dele assegurar que a vontade dele seja feita, e aí ele ajuda na proteção dos caminhos daquele homem, num particular, que tá se elevando no conhecimento. O Maimonides coloca que a profecia, na visão dele, é particularizada pra esses, principalmente, que se elevam no conhecimento, não é uma profecia destinada a todos, exatamente, né, não é uma profecia que olha pra espécie humana, mas é uma profecia extremamente particularizada pra esses que se elevam. Pelo menos, isso até o capítulo vinte e poucos da terceira parte, né, do guia. E aí eu fecho, né, essa, a parte da, da limitação da liberdade humana e toda essa apresentação sobre a presença de Deus, com a relação de Deus com o homem, né, um pontinho aqui de um comentador, né, que fala que o elo entre o homem e Deus, no pensamento do Maimonides, é um elo divino entre dois seres intelectuais. Primeiro porque o entendimento é uma espécie de emanação divina no homem, mas também porque no conhecimento intelectual do homem intervém o intelecto agente. Daí o que o intelecto é um laço de união entre Deus e o homem, cujo interior se encerra numa luz pela qual percebemos e por essa luz ele nos observa e está conosco. Isso daqui é a passagem exatamente dessa questão da providência, né, quando o homem, ele se desenvolve intelectualmente, ele ativa o intelecto agente, né, e recebe o conhecimento e nesse processo todo assente-se uma luz e é como se através dessa luz Deus observasse o homem e conseguisse melhor proteger ele, vamos dizer assim, para que a vontade dele seja feita. Para finalizar, né, então, e aí, nossa, você, até então, o seu projeto é sobre liberdade, mas até então você só provou que a liberdade não existe no pensamento do Maimon, eu já estou desesperançado, né, e aí eu entro com os pontos que são problemáticas à defesa do limite da liberdade humana, inclusive no pensamento dele. Dentro do judaísmo, isso traz risco, por quê? Porque toda ação e todo o desejo do ser humano, ele fica, inclusive as ações ruins, ficam submissas à vontade divina, à determinação divina, ou seja, Deus também seria responsável pelo mal do mundo, o que para o judaísmo é extremamente complicado você colocar dessa maneira, né, ao mesmo tempo, porque isso cria um descrédito, né, na existência de Deus, e um descrédito também em por que, então, ele deu a Torá para a gente para conduzir os nossos caminhos, né, qual que é o sentido disso? Deus está de trollagem conosco, qual é a justiça divina? Onde vai parar a justiça divina nesse processo todo? Se você estabelece que tudo é vontade de Deus nesse processo todo, você corre o risco de ir contra aquilo que o próprio Maimonis queria, que é tirar a galera da pretoeticidade e trazê-los para o judaísmo, fazer eles se aproximarem desse conteúdo e mostrar para eles que, olha, a filosofia, ela não está falando nada contra o judaísmo, né, é muito coerente o que a filosofia fala, mas, olha, o nosso pensamento também tem as suas credências, basta você interpretar. Então, todo o trabalho do próprio Maimonis, e aí o que eu coloco no último slide, vai para água macho, né, e não é o que ele queria, ele queria salvaguardar o judaísmo. Ao mesmo tempo, a questão do próprio mal, se você coloca que o mal está em Deus, ele, ele, é que é mais complexo aqui o pensamento dele quanto ao mal, porque ele vai falar que o mal mesmo é de ordem humana, né, as coisas que acontecem, os acidentes do mundo, não são necessariamente o mal, não foi Deus que criou aquilo para a gente se lascar, né, é simplesmente um acidente da natureza, né, e toda essa própria teoria da profecia, da necessidade do homem de se elevar no conhecimento, é, do, do, de ter um profeta para trazer a revelação, para encaminhar o ser humano, vai por terra, então, eu particularmente acredito que o Maimonides tem que trabalhar a questão da liberdade em algum momento, e por isso que eu estou apostando, não nesse conteúdo restrito a capítulos, mas numa coisa mais disseminada, e aí, nesse sentido, a minha leitura é o Julius Gutmann, é um dos defensores de uma visão de diálogo, da filosofia com o judaísmo, né, e de uma coisa mais esclarecedora, mas há um ponto, na visão, por exemplo, do Leo Strauss, ainda que nem tudo, né, mas há um ponto específico que é a ideia de que o texto do Maimonides, ele é entroncado mesmo, e ele, ele não necessariamente ele está ali fazendo um esclarecimento, né, explícito, a ideia dele é esclarecer, mas ao mesmo tempo encobrir aquele conteúdo, porque na visão do Leo Strauss, ele segue um pouco o próprio segmento da Torá, né, da composição da Torá, do texto da Torá, para fazer o guia, né, a ideia não é esclarecer, porque o intuito do Maimonides era revelar alguns conteúdos mais misteriosos, mais secretos da própria Torá, para aqueles mais eruditos, que já tinham uma certa rodagem, uma certa bagagem de conhecimento, tanto judaico, quanto nos debates, né, não que o Strauss definesse que o Maimonides fosse filósofo, porque na verdade essa é a parte que não dá para aproveitar muito do pensamento dele aqui, né, mas, pela argumentação toda, vocês veem que o Maimonides, ele usa a filosofia, então, não tem como não dizer que ele era filósofo, mas, assim, esse aspecto do pensamento, do que o Strauss traz para a gente, ajuda, nesse sentido, provavelmente, há conteúdos, há temáticas dentro do guia que ainda a gente não encontrou e que está disseminada no todo do texto. E aí, finalizando totalmente com uma notinha de onde eu achei, por quê, por que que eu estou falando disso? Porque eu achei em algum momento, ele falando da liberdade, que é uma passagem, e isso está jogado, literalmente jogado, numa passagem do capítulo 7, da parte 2, em que ele fala que as inteligências separadas das esferas são conscientes de suas ações e escolhem por livre-arbítrio os objetos de sua influência, embora do mesmo modo, embora não seja do mesmo modo como nós exercemos o nosso livre-arbítrio, né, e o governo sobre as outras coisas que dizem respeito, que dizem respeito a nós, no caso, porque somos seres temporários. Então, é isso, assim, na verdade, tem aí, em algum momento, disseminado no guia à questão da liberdade, aqui é um desses momentos, e eu pretendo ir atrás disso, de agora em diante. É isso. Perguntas? Obrigada, Anitta, parabéns pela tua exposição. abrindo agora para perguntas, quem tem questões? Só queria dar os parabéns para a Anitta e dizer que ela está indo bem, muito bem, na pesquisa. Obrigada, professor. Obrigada, Sarinha. Nossa, eu estava, é assim, em pânico aqui, em relação à apresentação. Eu sempre fico em pânico para apresentar, né, e me atrafalho toda, e é uma situação nova, porque eu nunca apresentei com slides, então, tem toda essa, e o pensamento do Maimonides é denso, denso, essas partes das provas, também, elas, são entruncadas, então, é difícil de lidar, e tem várias temáticas que operam junto aqui, né, então. Obrigada, Luiz, que isso! Queria saber se existe um critério para o qual, para o que seria o mal. Então, a Cecília pode me ajudar melhor a responder isso, porque a parte do mal, eu não trabalhei ainda 100%, se assim, por cima, né, mas, a própria questão do, do, daquilo que eu coloquei, as coisas que acontecem por na natureza, né, então, eu tropecei hoje, sem querer, querendo, né, ai, que mal, não, na verdade, a pedra que estava ali, que eu tropecei, foi um mero acidente, não foi Deus que planejou isso, e não, isso não, de fato, não é o mal, né, as coisas caírem na minha cabeça, também, não é o mal, porque, né, tipo, acontece, né, é a parte terra, do objeto, né, tem toda essa caracterização daquilo que a gente interpreta como mal, e como, e que, na verdade, não é, se a gente parar para interpretar, para olhar de um outro ponto de vista, ele é alguma coisa acidental, e aí tem um aspecto dos vícios, né, que o Maimonides aplica, e aí entra na questão da psicologia do Maimonides, né, que o ser humano é dado a certos vícios, ele vai trabalhar nessa visão com, um pouco da ética do Aristóteles, né, na questão da justa medida, né, então, o bem seria você estar na virtude, né, no equilíbrio entre dois vícios, isso ele vai trabalhar muito, é melhor, não é bem o guia que está isso, isso está nos oito capítulos, que tem a ver com, é, o Perkei Avot, né, ele trabalha isso, né, de uma leitura do texto, dos textos talmúdicos, né, ele vai melhor elaborar aí, essa parte psicológica dele, nessa obra, nesse tratado específico, e aí o, nesse sentido, o mal seria esse, você se deixar levar por esses vícios. A Cecília pode terminar de me responder. Bom, já que você me permitiu, tem uma parte que o Luiz Fernando vai gostar muito, que é, o Maimondes no guia, ele divide o mal em três categorias, a primeira delas é a que a Anitta falou, do mal natural, né, ou seja, o mal que ocorre pela natureza, que a gente atribui a ele, o caráter de mal, então, ele seria o mal acidental, que ocorre por acidente, acidente, simplesmente, né, e, digamos, por culpa, culpa, entre aspas, né, da matéria, ou seja, a imperfeição da matéria faz com que ocorram desastres e, digamos, males naturais. A segunda categoria, que você vai gostar, que é o mal que o homem faz a si mesmo, né, e a terceira categoria, é o mal que o homem faz aos outros, que, por sua vez, é dividido em dois, ou seja, aquele que ele faz a um outro, e aquele que ele faz a muitos outros, que seria quase como a gente entende, quase como uma crítica à questão política mesmo, né, ou seja, ele diz que esse último, essa última categoria de males, ela é muito rara, mas ela ocorre em tiranos, em, né, em políticos que abusam do poder, etc, então, é mais, é bem uma, uma crítica política, né, e quanto ao mal que o homem faz a si mesmo, como ele é médico, então, ele se dedica bastante a isso, né, e colocando que, na maior parte das vezes, é uma não observância das leis, e justamente do que a Anitta colocou, do equilíbrio, né, então, é, seria, digamos, decorrente da gula, né, da luxúria, etc, de uma série de, desequilíbrios, aí, éticos, né, que acabam gerando um problema ético, e aí o homem faz mal a si mesmo, né, e o mal que o homem faz ao outro, também, aí seria, por um lado, né, uma questão de desequilíbrio, que seria a parte mais médica dele, por outro lado, uma questão ética, estrito, senso, que é, realmente, o homem não quer respeitar a lei de Deus, então, a partir do momento em que ele desrespeita, por livre espontânea, a lei de Deus, isso seria um mal, então, que ele vai infligir aos demais, mas ele tem as três categorias de males, eu achei que você fosse gostar do mal que o homem faz a si mesmo. Muito bom. É, você viu que eu não falei da matéria como o mal, né, entra na teoria dele, mas eu fico tão, eu tô começando a gostar do Ibinga Verão nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta, então, já que a gente ainda não tem nenhuma aqui a mais, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão da liberdade, ou seja, até que ponto, a partir do momento em que ele tem um Deus que criou o homem com liberdade, porque ele cria Adão com liberdade, tanto que Adão peca, né, ele come da vida, do conhecimento, perdão, e é expulso do Jardim do Éden, né, e por isso mesmo Deus dá a Torá, ou seja, a lei para que o homem se autogoverne, né, até que ponto o Maimonides não acha que isso está subentendido, ou seja, essa liberdade humana, ela está subentendida, que o homem é a criatura que tem, teria, digamos, esse livre-arbítrio. essa deixada de lado dele, que ele fala muito pouco sobre a questão, né, não seria algo que ele entende como subentendido na própria religião, só para provocar. É, então, mas é, pode ser que seja, assim, e talvez por isso também essa questão de não dedicar um capítulo inteiro para isso especificamente, porque se você olhar em toda a circunstância da obra, né, se vocês olharem na parte da composição dos capítulos, ele está nisso de mostrar Deus, né, o que é Deus, trabalhar essa questão da transcendência, trabalhar de certo modo, você vai captando essa questão da presença, isso que eu apresentei é um apanhado também, não é uma coisa que ele se dedica, ah, vou falar da presença divina, não necessariamente. Ele está, ainda no momento ele conversa com o Kalan, para rebater algumas ideias deles, ele fala da cosmologia em momentos específicos, vai falar da eternidade da criação, vai falar da destruição especificamente, que é a destruição, ela está nos capítulos 26 a 30 do guia da parte 2, vai falar da profecia na parte 2, detidamente, né, então assim, veja, eu estou mostrando aquilo, os blocos que estão claros, né, e não é nesse meio termo, aparece, de repente, no meio do capítulo, por exemplo, da terceira parte, ele está falando do relato da Merkavá, do Ezequiel, e aí ele interrompe para falar de coisas, de terminologias, aí ele pente e vai cair na questão do mal, né, então assim, pode ser que já estivesse compreendido, até por aquilo que o próprio Rubem colocou, né, na apresentação dele, tem passagens muito, é, que trariam essa questão da liberdade, você falou do Adão e Eva, o capítulo 2 da primeira parte, vai tratar do Adão e Eva, e que, quando o Rubem colocou as questões, ele estava trabalhando numa das falas dele, das palestras dele, eu fui atrás disso, porque ele aponta essa questão da queda do Adão, dali a primeira revelação do ser humano, né, e a manifestação de uma liberdade, né, ele escolheu cair, ele sabia que não era pra comer, ele escolheu cair, né, o Adahel, e aí, assim, eu fui atrás disso no Maimones, e no pensamento do Maimones, a queda, né, que alguns interpretariam até como benéfica, no sentido de, ah, mas o homem ganhou um conhecimento, uau, né, na verdade, para o Maimones, é o contrário, o ser humano, Adão e Eva, tinha um conhecimento da verdade, antes de comer o fruto da árvore proibida, né, a partir do momento que eles comem da árvore, eles descumprem a, a uma determinação de Deus, sim, eles agem por vontade, o que que acontece, o conhecimento deles se rebaixa pra bem, conhecimento de bem e mal, só. Então, muito provavelmente, até o processo, aí é uma das, uma das respostas também que eu tenho aqui no texto, é, um dos processos de você se libertar, libertar, é você ir atrás do conhecimento da verdade e da falsidade, é você sair do âmbito do bem e do mal, e você caminhar pra esse conhecimento da verdade, que no caso seria conhecer a Deus. Tem uma pergunta, eu não sei, é, só comentando aqui essa sua parte, tá, com certeza, porque a ideia dele separar os homens numa escala, que vai do escravo da matéria, ao homem livre, e aí ele usa o termo livre, né, ao homem livre, que é aquele que se dedica aos inteligíveis, então, com certeza, se você associar isso, né, ou seja, a verdadeira liberdade com o conhecimento, então, da verdade, tá, você sai desse nó, com certeza. Sim, sim, aliás, o Otávio tá aí, e é uma das discussões que a gente já teve, porque, é, 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 né, não entregar do jogo aqui, mas é, tipo, do, a escala dos homens, os graus de desenvolvimento, junto com os graus da, do desenvolvimento da profecia, porque os profetas seriam os homens mais, né, mais desenvolvido. e também associado a essa questão, da queda que você falou, eu acho que aí você tem um caminho muito bom, pra, pra desenrolar o seu tema. Olha, tem mais duas questões aqui, uma do Romulo, uma do Ismael. Sim, peraí, vou tentar chegar nas questões. Tem uma coisa. Ah? Seja lá do que vocês estão me acusando, não fui eu. Se me permite uma pergunta, eu gostaria de saber como ele harmoniza a ideia de uma nação, com a de criação, de maneira mais específica. quando pensamos no modelo neoplatônico, há certa espontaneidade na emanação. Ou seja, não implica uma decisão, uma deliberação. No entanto, a ideia de criação não exigiria uma certa deliberação da parte de Deus, uma ação voluntária. Sim. No Romulo, né? Oi, Romulo. Foi exatamente isso. O que ele tira do neoplatonismo, né? O modelo neoplatônico é uma emanação por superabundância. No caso do Maimonides, não. É uma emanação por vontade. E só Deus emanou por vontade, porque ele quis. Se ele não quisesse, ele não teria emanado nada. Só ele existiria. Não, mas ele emana da vontade. Como é que ele resolve esse? Não, mas é mistério. Entra no aspecto do mistério. Principalmente a questão da criação da matéria, né? Que no modelo está apresentado daquela maneira, né? O da queda, né? No caso, né? Isso daqui é um modelo que permite uma degradação. E por isso entra até na pergunta do Gustavo, tá? Por que que aqui é a geração em corrupção? Porque isso daqui, ela permite uma degradação do ser, da natureza. E, e nesse processo, aqui, quando você fala da criação da primeira esfera, no próprio Maimonides é um como? Se você não tem matéria antes. E aí, isso entra no aspecto do mistério, que o judaísmo também defende, né? Daquilo que é impossível de se conhecer, em relação a Deus. E o que é essa vontade de Deus? Então, tem uma, tem uma deliberação, sim, da parte de Deus aqui. Não sei se eu te respondi, Romulo. Ok. Aí, é o Ismael? Nada. A providência seria um limitador da liberdade humana, no sentido em que, por causa da queda, o homem não pode fazer a vontade de Deus. Ela teria um caráter geral de manutenção da criação específica, de realização da vontade de Deus na vida dos indivíduos, por partes. A primeira parte é que, se a providência é um limitador, no sentido da queda, e, quando o homem não quis fazer a vontade de Deus. Então, acredito, sim, nesse movimento todo aqui, o que eu apresentei para vocês é, a cena providência, uma das formas de expressão da vontade de Deus e da influência de Deus, das emanações de Deus no mundo, ela limita, de certo modo, também, a ação do ser humano, né? Só que tem esse outro contraponto, ela age sobre um homem que se eleva, né? Até que ponto esse homem que se eleva, quando Deus é providente, protege os caminhos para ele se levar, e o homem vem a conhecer todas as coisas, a partir do momento que ele conhece, e aí, pegando o gancho do que a gente estava discutindo sobre a queda do Adão e Eva, se a partir do momento o homem conhece a verdade e a falsidade, ele pode optar entre as duas coisas. Então, é uma questão de auto-regulação, de certo modo, também. A providência, ela está ali, de certo modo, limitando, observando, protegendo, mas, no fundo, no fundo, a escolha do ser humano, de como, a partir do momento que ele conhece, né? Deus está ali, dando a providência, o ser humano está elevado no conhecimento, a partir do momento que ele conhece a verdade ou a falsidade, ele pode optar entre uma das duas. Deus não controla nesse sentido, e pelo menos é uma das minhas apostas, e aí entra o psicologismo todo, né? A questão do vício e da virtude, né? Que ele vai trabalhar em cima do equilíbrio vindo da teoria aristotélica. Bem, ele conhece o que é o vício, ele conhece a virtude, ele pode optar em agir com vício, ou com virtude, no caso, a covardia, a temeridade, né? Que são os dois extremos, são os dois vícios, e o equilíbrio, que seria, por exemplo, a coragem. Ele pode optar entre ser covarde, ou, se a natureza dele é mais covarde, ele pode, talvez, trabalhar, que é o que mais menos coloca, num aspecto mais temerário. Então, eu sou uma pessoa extremamente covarde, né, gente? Então, eu estava aqui apresentando, no início dessa apresentação, eu estava tremendo na base. Aí, esses seminários vêm para me forçar a ser um pouco temerária, né? Olha, mas muitos devem estar me felicitando no tubo, tadinho. Assim, e aí, os seminários, ele me fez, né, ter que me expor, ó, a câmera, coisa que eu não gosto, assim, ter que falar com o computador, olha que coisa terrível. Eu estou sendo mais temerária aqui. E aí, é uma, eu estou sendo, de certo modo, forçada, mas eu poderia optar, não sei. E ainda assim, eu consigo, eu consigo, eu consigo, entrar no eixo do equilíbrio, que é a da coragem, né? Então, assim, tem esse processo junto, em que eu, eu desconfio. Quando ele conhece a verdade, ou ele conhece a si, de certo modo, né, a sua natureza, ele pode, trabalhar dessa, dessa maneira, escolher um outro caminho, para tentar, no caso aí, dos comportamentos equilibrar, no caso da verdade, escolher entre o falso e o correto, ou o verdadeiro, falar sobre Deus, de uma maneira verdadeira ou não. Então, tem, tem essa questão por detrás também. Ainda que a providencial é limite, tem esse outro aspecto, que é onde eu também estou caminhando, na questão da teoria do conhecimento. e lá em cima, quando vocês, uma das temáticas que eu pretendo trabalhar, né, que eu pontuei ali, cadê? Ah, aqui, aqui, a relação com Deus, onde, outro ponto que eu vou apostar, tem uma passagem, eu só não me recordo agora onde, eu não consegui encontrar para colocar aqui, mas tem uma passagem da própria Bíblia e que o Maimonides cita nos oito capítulos e que fala sobre o temor a Deus, que Deus dá tudo para o homem, de certo modo, né, ele encaminha muita coisa, interfere em muita coisa, mas ele não consegue dar, uma das coisas que ele não interfere é nisso, é o homem, a ideia da passagem é que o homem escolhe temer a Deus, ao mesmo tempo que escolhe amar a Deus e a maneira de como você ama a Deus é como você se aproxima. Isso também pode ter um pressuposto na questão da escolha. Aí a sua segunda pergunta, ela tem um caráter geral de manutenção da criação, ela tem um caráter geral de manutenção da criação e específico de realização da vontade de Deus na vida do indivíduo? A providência, assim, a providência, ela está sendo aplicada no pensamento do Maimones, especificamente na parte de, direcionada à humanidade, tá? Eu não sei se em dado momento ele vai falar isso, porque assim, também é aquela coisa, tem umas partes do próprio Maimones que eu não me dediquei tanto, eu confesso aqui. A leitura minha do guia foram em pontos muito específicos também, porque tem essa caracterização do entroncamento da obra. Então, tem pontos que pode ser que ele tenha até tratado de uma outra maneira a questão da providência, mas até então, no capítulo 20 e poucos lá, dos oito, 20 e poucos da terceira parte, ele trata dela especificamente para o ser humano, né? Até onde eu me lembro. E a questão da manutenção da criação, ele vai colocar como a influência ou a emanação mesmo. Ele aplica o termo o chefar, o faiado, né? Que eu mostrei para vocês. A manutenção da existência. Agora, se fala na manutenção no sentido do mundo subliminal em relação ao ser humano, é possível. Manutenção do próprio existir desse homem que vai se desenvolver intelectualmente, né? Então, nesse sentido, é possível, sim. A realização da vontade, sim. Ela é fundamental para a realização da vontade de Deus na vida desse indivíduo. Porque um dos aspectos, ainda que a gente não conheça a vontade de Deus, a finalidade de Deus com a criação totalmente, tá? E, no Maimonides, a criação não é para o ser humano. É uma vontade misteriosa nesse sentido. Por que Deus criou as coisas? É vontade dele. Mistério. Mas aí, nesse processo, ele criou e criou os indivíduos humanos. Ok. O que Deus quer desse indivíduo humano? Que esse indivíduo humano se eleve no conhecimento e justamente aproxime dessa primeira caracterização que seria da façamos o homem a imagem de semelhança. É da ideia de imagem de semelhança. Do aproximar-se intelectualmente de Deus. Então, isso tem, sim, um pensamento do Maimonides. Aí, a pergunta do... Eu não sei se eu te respondi, Ismael. Era isso que você queria saber? Eu sei que me atrapalha um pouco, não sei se ficou claro. Luiz. Acho curioso que a queda de Adão e Eva é geralmente pensada como um erro, deslize ou algo do tipo. Será que a gente não pode pensar algo como ambos vieram um para o outro? vamos ver um para o outro e falaram... Quer saber? Acho que a gente ganha mais se não souber a verdade, viu? Comeram o fruto e foram felizes para sempre. Que tal? Será que funciona pensar assim? Olha! Entendeu? É santa ignorância, senhora. Eu também acho que de vez em quando ela vale mais a pena. mas eu não sei. Aí é que está o Maimonis no texto ele vai colocar que os ex-comum falavam o contrário. Que a queda era uma bênção no sentido de que o homem saiu ganhando. Porque olha, ele conhece as coisas e aí o Maimonis vai falar não, na verdade ele desceu um nível do conhecimento dele para piorar a situação. Mas não sei, assim... não sei se eu te respondi bem. Eu posso... Anitta? Posso perguntar um comentário? Fica à vontade. Não, é uma pergunta, é um comentário. Eu gostaria, assim, de lembrar que aquilo que se chamou de galera achei bonito o nome a galera os filósofos entre o século IX até o século mais ou menos XII tanto no mundo judaico como no mundo islâmico eles eram a princípio religiosos. Mesmo sendo médico, astrônomo, filósofo eles estavam procurando argumentos racionais para validar muitas vezes a sua crença. Então, muitas vezes para nós entendermos tem que levar em conta isso. Isso cria uma dificuldade para o homem. Você pode ver que de todos ou a grande maioria deles eram pessoas religiosas. maimônia de rabino, imagina, o rabino tendo dependendo conceitos filosóficos valentes nesse aspecto. Eu disse assim que pensando nessas duas questões que ele é filósofo e também tem a sua fé algumas coisas que para nós ficam difíceis lembrando disso já facilita um pouco porque ele está no mundo da fé e passa para o mundo da razão. Ele quer mostrar que a sua fé cabe na razão, pode ser explicada. E é um caminho difícil, não tenho dúvida. Então, se nós levarmos em conta isso, vamos ver o reflexo disso também na Escolástica, na Escolástica cristã. Pode ver Santo Tomás, São Boa Aventura, Alexandre de Rales e assim por diante. E queria dizer para Cecília, da minha opinião, eu não tenho dúvida que Maimones posso estar enganado. Ele subentendia o livre-adulto. Bom, Anitta, você já tem a opinião do Jamil aí, então. Né? Então, é... Assim, não tem como, né, nesse pensamento todo, se ele não defender a questão da liberdade, eu acho que ela é fundamental para o próprio judaísmo, né, então. E nesse sentido de fazer essa correspondência também, né, trabalhar essa correspondência, reafirmar essa identificação da razão com a crença, que ele tanto está operando em cima e que muitos deles, né, e o professor coloca é bacana também porque mostra o contato com as outras culturas, né, eles estão em diálogo entre eles, um passava o conhecimento para o outro, todo esse conhecimento que ele tem do... de Aristóteles, de... do neoplatonismo, ainda que no pensamento dele não seja muito separado, ele interprete tudo como sendo aristotélico, mas ele tomou via... do contato com Avicena, Alfarabe, né, então, assim, é fantástico isso. Tem mais perguntas aqui, é isso? Lembrando que a galera é uma embarcação, né, a metáfora da navegação é uma das mais poderosas no pensamento medieval, principalmente, em Eurígena. É isso? Falei certo? É os meus informalismos, mas ele funciona. Eu sou uma pessoa muito informal, mas funciona, às vezes. É, só não pode escrever, a menos que seja entre aspas e com uma nota de ordapé. Pode deixar. Eu deixo isso só para a fala mesmo. Mais questões, gente? Pode abrir o microfone para me falar. Bom, se não temos mais questões, então, encerramos por aqui, agradecendo a presença de todos. Ismael, seja bem-vindo, e esperamos que em breve você integre o nosso grupo também, né? Para quem não conhece, o Ismael, ele está se aproximando de nós com a intenção de prestar a pós-graduação também. Então, seja bem-vindo e que em breve você faça parte aqui da nossa equipe. tá bom? E parabéns, Anitta, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, 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 Luiz. Eu espero que tenha ficado bem. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.